Recebeiro sempre fala que é com amor e carinho E essa confraternização existe já há algum tempo Nós nos reunimos todos os anos E confraternizamos, trocamos presentes, amigos secretos Tem coisa melhor, gente, que receber os amigos de casa? Não tem E é tudo que eu gosto, receber, receber com amor É uma delícia receber e estar hoje na casa da Claudinha Recebendo tantos amigos e no Natal antecipado é melhor ainda De Feluz lhe agradece a confiança de sempre, Claudinha Muito bom estar ao seu lado Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês Por estar presente mais uma vez conosco É o quarto ano da nossa confraternização das amigas Em especial a Claudinha, que é a nossa filtreã E a Elin, mais uma vez, com o buffet Luz E nos proporcionando essa maravilha Que a gente vai degustar essa noite E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Feliz Natal!